Pode ir, pode ir. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje nós temos uma visita ilustre aqui. Hoje nós temos José de Abreu. Nada, ninguém mais, ninguém menos do que um ator que tem mobilizado a audiência das telenovelas com mais uma participação importante e que não deixa de fazer uma atuação política paralela. O José de Abreu não foge de briga. Recentemente, na verdade, anteontem, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, que está sendo comentada bastante sobre o novo livro dele, Abreuografia, um jogo de palavras deveras bastante inteligente. E a entrevista dele gerou comentários de que ele poderia vir a ser ministro da cultura de um eventual, provável, futuro governo Lula. E isso foi o suficiente para enlouquecer o velho Davan. O Luciano Hang, a caráter, ele aparece perguntando, jogando para os lobos fascistas da internet, para as milícias digitais, a hipótese de José de Abreu, ministro da cultura, com as intenções óbvias, mas o fato é que isso é muito mais cômico do que importante, porque o que acontece hoje é que esse povo está encolhendo molhos vistos. Então, eu queria trazer aqui para a conversa o querido José de Abreu. Tudo bem, Zé? Tudo bem, querido. Tudo bem, Eduardo. E aí, como é que estão as coisas em São Paulo? É, aqui a gente está basicamente tentando sobreviver, né? O Brasil realmente está cada dia mais complicado. E agora a gente vê aqui um processo. Às vezes eu fico pensando que estou inserido num filme daquela série Walking Dead, né? porque você já esteve em São Paulo, você viu como é que está a situação aqui no Estado, na capital paulista, essa população... De rua, né? Que é uma coisa terrível aí. Eu acompanho uma companheira, uma companheira nossa, Valéria. Valéria, ela ajuda o padre Júlio, ela posta as coisas assim... Realmente, puxa vida, a situação está muito grave, né? Eu realmente... Não sei, a gente fica vendo aquela criançada, aquelas famílias... Tem lugares aqui, Zé, que você... Eles pegam aqueles rios canalizados que tem aqui e constroem as habitações dele ao lado, ao longo de quilômetros. Viram cidades... Cidade... É uma coisa bizarra. São cidades espremidas num canteiro central. É uma coisa maluca. Eu nunca vi isso, viu? Meus 62 anos... Ainda... Duro. E pensar que a gente tinha erradicado a fome e a miséria, né? No segundo governo Lula, Lula ganhou o prêmio internacional de erradicação da fome e da miséria. Agora vamos ter que re-erradicar. Eu fico pensando... Outro dia eu postei, no dia de Natal, Edu, eu acho que o Bolsonaro não fica até o final do mandato. E um monte de gente perguntou por que você acha que não? Eu falei porque eu acho que o Brasil vai acabar antes, não aguenta. Não aguenta. O Brasil não vai aguentar. Eu fico vendo coisas de pessoas, de bolsonaristas invadindo o Palácio, sabe, do Planalto, uma rebelião popular, porque não é possível que o povo brasileiro vai se deixar abater de maneira a acabar com o país. ele está acabando com o país. Ele está tirando o sarro da nossa cara, pescando em Santa Catarina, enquanto Bahia está embaixo d'água, sul da Bahia. E aí, Itabu, né? Ilhéu, são cidades grandes, não é cidadezinha na beira do rio, na beira do mar. É um negócio muito grave e o cara não quer voltar, ele não quer... É um negócio desumano, né? É fora de qualquer... É como se diz, parece que a gente está vivendo num filme absurdo, né? Que surgem pessoas como o Damares. É um personagem, Damares é um personagem, você não acha duas Damares no mundo. O Mário Frias, o ator da malhação que vai trabalhar com arma no cinto e bota a porra da automática em cima da mesa, ao invés de levar um livro que nunca leu, não é? É um ator medíocre. Para nós, a cultura, então, é um negócio absurdo. Quer dizer, aquilo que a... Ex-mulher do Chico, a minha colega de novela, a Marieta, falou ontem, ontem, lá no programa do Serginho Groisman, sobre a censura ao Chico e ela grávida tendo que ir para a Itália para passar um mês e ficar há anos. Eu fui para Paris, depois fui para a Inglaterra, um pouco depois, como Caetano e Gil foram para Londres. Hoje, a gente sofre uma pressão econômica que... Óbvio que a pandemia ferrou, basicamente, quem precisa de público, teatro, música, artes plásticas. Artes plásticas também, porque o museu precisa de gente, mas mais as artes que precisam de audiência, auditório, teatro, balé, ópera, música popular. A música popular ainda tinha o caminho da live, porque a música popular sempre ocupou um espaço muito grande na TV brasileira, nas TVs abertas e depois nas TVs fechadas. Vi de aqueles MTV acústicos que eram maravilhosos, que teve com os melhores artistas brasileiros. Agora, o teatro, quando o teatro é online, ele deixa de ser teatro, Eduardo, porque o teatro pressupõe a vida de quem faz e a vida de quem vê. O teatro pressupõe o ao vivo. A live ou a peça de teatro gravada, o mesmo feito ao vivo, através de um link, através de uma mídia, não é o que a gente considera teatro. Se você estuda a história do teatro, o teatro pressupõe uma ideia que é transmitida de um ator para o público ao vivo e a cores. A sensação de que o ator pode morrer. O espectador sabe que aquele ator está lá, pode morrer a qualquer momento. Porque ele está vivo, todo mundo que está vivo morre. Ele não fica pensando nisso, mas inconscientemente ele sabe. foi uma tentativa dos meus colegas de manterem o teatro vivo. Eu acho louvável, mas não dá para o ator o mesmo tesão que dá e nem para o espectador. Essa coisa de estar os dois ao vivo ao mesmo tempo. O teatro é uma arte efêmera, ela só acontece enquanto abre o pano, você faz a peça e fecha o pano. Antes de abrir o pano, é literatura dramática, o livro está lá na tua estante. É literatura. Quando o teatro só acontece enquanto abre e fecha o pano. Então, para nós foi muito difícil esse abandono que foi agravado pela pandemia, mas desde a entrada daquele fascistóide lá, aquele diretor de teatro que foi defenestrado, até ele foi demais para o Bolsonaro. Aí botaram a Regina, que deu aquele caos. Ah, sim, aquele do nazismo, não é? É, é, é. O diretor de teatro aí paulista. É. Inclusive, que era um cara que é um cara que foi muito bem conceituado aí em São Paulo na época, com um grupo de teatro. Ele era diretor e a mulher dele atriz. Depois ele foi se perdendo, parece que cheirou muito pó e as pessoas diziam que tinham os traficantes na porta do teatro cobrando ele. Eu não sei o que aconteceu, porque é uma pessoa culta, virar o que ele viveu e virou. Quer dizer, existem, claro, cultos de direitos. Ah, é o anterior, é o anterior, esqueci o nome dele. Zé, eu queria te fazer uma pergunta para começar a explorar você. O negócio é o seguinte, você acredita que um político que tivesse planos de se reeleger numa reeleição difícil, porque ele não é bobo, nem louco, ele pode até tentar parecer Bolsonaro, evidentemente, nós estamos falando dele, ele pode tentar parecer doido, mas doido ele não é. Ninguém nunca viu ele rasgando dinheiro e tal. Um cara nessa situação que tem uma reeleição difícil, que está com a popularidade embaixo e que quer se reeleger, ele vira as costas para a Bahia, submersa, população em pânico, o Brasil chocado e vai para a praia dizendo que não está mostrando, dizendo com as suas atitudes que não está nem aí. Você acha que esse cara está querendo se reeleger mesmo ou ele já desistiu? Olha, bicho, eu acho que ele é um vagabundo, não é à toa que tem Bolsonaro no vagabundo, está no Stranding Tops há quatro dias no mundo inteiro. Três vezes mais que o Bolsonaro é o orgulho do Brasil. Você vê o seguinte, o cara foi eleito, todo mundo sabendo, todo mundo caiu em cima da terceira via, o pum, o pum do palhaço, a terceira via é um peido, cada um que lança dá um peido, o Moro é um peido mais fedido, mais duradouro, mas a Tabet foi um peido curto, foi um pum, como diz a nossa querida colega, foi um pum de palhaço, aquele pum feito de talco. E a Tabet diz que não esperava que ele fosse o pior presidente do mundo, ela esperava o quê, meu Deus? É, eu vi isso aí. É mentira, é incompetência ou é hipocrisia, é ignorância? Quer dizer... É cara de pau. Então, o que o Bolsonaro nunca mudou, ele sempre foi um vagabundo, ele nunca trabalhou. Por que que eles faziam rachadinhas? Porque eles não fazem projetos, eles não precisam de assessores, eles não trabalham. Quem precisa daquele monte de assessor são os deputados, vereadores, deputados federais e senadores que apresentam projetos de lei e, portanto, tem que ter as pessoas, os assessores especializados nisso para redigir, para acompanhar, para ajudar, é para isso que você precisa de assessor. Os Bolsonaro nunca precisaram de assessores, contratavam a família inteira de empregada do interior de uma empregada deles, trazia a família inteira, eles contratavam todos, dava mil reais para cada uma e ficava com 90% do salário. E, obviamente, eles não precisavam, como tem já provado, gente que nunca foi a Brasília e trabalhava lá em Brasília no gabinete da família de São Bolsonaro. Então, é um negócio, ele está sendo o que ele é, ele foi presidente por um acaso, porque, como eu disse uma vez numa live com o Pimenta e com o Vadida Mux, que eu tive um ataque de raiva contra essa mídia nojenta que eu falei das mãos sujas de sangue, que eles erraram a dose. Eu sou do interior de São Paulo, Eduardo, e no meu tempo de moleque, a gente caçava com espingarda de carregar para a boca, chamava, pica-pau, chamava, era uma pré-cartucheira, ainda não tinha o cartucho. Você botava o cartucho, tem a espuleta, você bota a pólvora e você bota o chumbinho e bota uma bucha para aquilo não cair. A espingarda de carregar para a boca era a mesma coisa. Você botava a espuleta ali atrás, botava a porva, como a gente chamava, cutucava com uma varinha, botava uma varinha na boca, para botar a porva lá para dentro, botava a bala, as balinhas para matar passarinho, um monte de chumbinho e depois... Eles erraram, eles botaram mais pólvora. A mídia, Moro, Dallaiol, Lava Jato, botaram mais pólvora do que precisava. Eles, numa ânsia de criminalizar a política, criminalizar o PT e desumanizar o Lula, você lê os primeiros capítulos da biografia do grande Fernando Moraes, eu estou relendo o começo, é demais a desumanização do maior presidente, o maior estadista que o Brasil já teve. Foi uma tentativa de colocar o Lula como o nove dedos, o Nine, aquele cara que era um ladrão e negar tudo que o Lula fez para o Brasil. Então, criou-se uma inverdade, uma fake news oficial por toda a mídia hereditária que a gente, quando eu te conheci, a gente chamava de Pig, e nós éramos os blogueiros sujos, mas naquele tempo a gente brigava com o Serra, ainda tinha uma dignidade. 2010. Mas o que aconteceu é que eles botaram mais porva na pica-pau, na espingada de carrega para a boca, e ela explodiu na cara deles, entendeu? Aí você vê hoje a Miriam Leitão, cujo filho era o redator-chefe da Lava Jato, o marido desse jornalista da Globo, foi, a esposa dele foi ser assessora de imprensa do Moro no Ministério da Justiça. E vem a família Lava Jato da Miriam Leitão, agora vem a Miriam Leitão se queixar que o Bolsonaro era uma merda, ela não sabia, meu Deus do céu. É um povo distraído, né, Zé? Mas o que eu acho que é importante aqui é a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Eu vou te falar que a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele desistiu, porque por mais que ele seja vagabundo, seja lá o que for, por mais que ele seja e ele é, o cara, no mínimo ele sabe que ele toma alguns cuidados com a imagem dele e ele deve ter desistido, né? A impressão que eu tenho é que... Deixa eu te falar um negócio. Filtrinho, o que acontece, o que você lê, o que eu li, eu estava na Nova Zelândia quando veio a pandemia, eu fui lá para passar três meses, fiquei um ano e um mês por causa da pandemia, o que você lê era o seguinte, qualquer, qualquer presidente, primeiro-ministro, qualquer chefe de Estado, chefe de governo, aproveita-se das crises para sair maior do que entrou, como aconteceu com a Jacinda Arden. A Jacinda fez um combate à pandemia maravilhoso. Ela foi na primeira vez o Partido Trabalhista, o partido cuja bandeira é vermelha, viu seus merda? Eles falaram que eu fui morar num país capitalista, o cacete, porra, eles são trabalhistas do tempo, daquele trabalhismo, porra, lá não tem, lá o engenheiro ganha 30 dólares por hora e o pedreiro ganha 25 dólares por hora, entendeu? A diferença social é mínima. Mas o que aconteceu? Qualquer dirigente, qualquer estadista, pega uma crise dessa, como foi a pandemia, e sai maior do que entrou. A Jacinda recebeu 55% dos votos para a Câmara Alta, nunca teve isso lá. Ela está governando sozinha, só que o Partido Trabalhista. Então, o Bolsonaro, quando ele nega a pandemia e não trabalha, mais uma vez, continua sendo um vagabundo durante a pandemia, ele já demonstrou que ele não ia mudar. Não vai ser o a enchente da Bahia que vai fazer essa besta mudar, não vai mudar. Eu acho que, para ele, ele está cagando se é eleito ou não, entendeu? Eu acho que, em algum momento... Por que ele não se reeleger, cara? Ele vai sair do Brasil rapidinho. Eu acho que ele foge antes de terminar o mandato. Vai para o Brasil? Ele tem que ir para um país onde não tem a instituição, que não entre na Interpol, porque hoje em dia é tudo centralizado. Apesar que ninguém traz o blogueiro gengibudo, Zé, ninguém consegue trazer aquele blogueiro ter a gengiva grande lá do Bolsonaro. Como é que é o nome daquele condenado? Alain, né? Alain, não sei do que. Ninguém consegue trazer ele dos Estados Unidos, que é um negócio muito estranho, né? Mas, mas, é, escuta, qual é o seu problema com o velho Davan? Explica aí... Não é um problema com o velho Davan, nem sabia quem era esse cara. O problema dele é com você, então. Ele que está apaixonado. Não, quando eu me lancei candidato... Ele que está apaixonado? Ele fez... Eu tenho medo, porque a mãe dele sofreu muito, né? Se ele me amar como ele é uma mãe, eu estou frito. É o Zé de Abreu, pessoal. Mas aí, sabe o que aconteceu, o Edu? Ele me mandou um... Pelo Twitter, quando eu lancei a minha possibilidade da minha candidatura, ele me mandou um desenho feito, muito bem feito, acho que feito lá pelo desenhista lá das lojas dele. Era o Lula, era o Lula com nove dedos, como se eu fosse um marionete, e o Lula me... Mas é um desenho lindo, e eu agradeci. E perguntei para ele se eu podia usar. Eu apaguei o nome Havan, o nome dele e tal, que era em fundo preto, e eu falei, pô, vou usar isso na minha possível campanha, porque é muito bem feito. E ontem ele resolveu perder o tempo, o empresário, e não paga imposto, então ele tem tempo para pegar uma câmera, gravar a entrevista na Folha. Ele gravou. Gravou? Ele gravou a página da Folha. Chegando assim na... Dando close em algumas falas minhas. Mas, obviamente, como ele não leu, a entrevista é muito grande, ele não consegue ler mais do que a minha página. Ele não leu. Eu não me candidato a ministro da cultura em absoluto, mesmo porque é o mesmo problema. Eu deixei de ser pré-candidato, por causa da lei anticorrupção que a Dilma fez. Que torna qualquer membro do governo, executivo, judiciário ou legislativo, como pessoa politicamente exposta. Pepe, pessoa exposta politicamente. Como o Moro é. O Moro é uma pessoa exposta politicamente. Ele tem que dar satisfação do dinheiro que ele ganhou. Fale por cinco anos depois que você saiu. E você continua. Então, eu não posso ser ministro, mesmo que eu quisesse. Mas todo mundo, todo jornalista que me entrevista vem com essa ladainha. Você aceitaria ser ministro? Eu falei na entrevista. Existem pessoas mais bem preparadas do que eu. Antônio Grassi foi diretor da Funarte, fez um excelente trabalho na Funarte. era o sustentáculo do Gil. O Gil no Ministério, o Gil ajudando lá na direção-geral do Ministério e o Grassi na Funarte. O Grassi foi um gigante. Depois foi para Inhotim e continua sendo um gigante. Inhotim se transformou no comando dele no talvez o maior museu a céu aberto do mundo, famoso no mundo inteiro. E outra pessoa que eu gosto muito, que eu não acompanhava de perto, de longe, é a ex-diretora de patrocínio da Petrobras. Eu vi uma live dela no 247, eu acho que foi, que ela contando o que eles fizeram lá. Rapaz, eu fiquei muito impressionado. Então eu falo na Folha que eu acho que essas duas pessoas são muito mais preparadas do que eu, mais bem preparadas do que eu. Aí o repórter insiste. Mas se por acaso, por aventura, entretanto, numa situação limite, você aceitaria? Gente, eu não vou ser deputado, não vou ser candidato por causa dessa porra da politicamente exposta. O ministro é a mesma coisa. Eu falei, mas se, dada a insistência, se você falar, tá bom, se não houver outra possibilidade, outra solução, às vezes o interesse nacional é maior do que o meu interesse pessoal. Mas eu não, porra, bicho, eu não quero ser ministro. Não tive oportunidade para ser ministro, bicho, mas não é. No dia seguinte, metade dos artistas vão me adorar, a outra metade vai me adiar, entendeu? Mas é que, na verdade, José, o que me parece estranho é o comportamento desse indivíduo, porque, na verdade, ele parece achar que, se o Lula vencer a eleição, ele não tem direito de colocar um artista de renome como você no Ministério da Cultura, mas pode colocar um rapaz cuja carreira se resume a alguns episódios da malhação que não tem qualquer currículo para chegar a um cargo desse. Então, quer dizer, esse povo, eles estão cada vez mais alheios à realidade. Como você não viu o que que... Alguém ontem postou Zé de Abreu brigando com Mário Frias é uma briga de nulidade. Zé de Abreu não tem biografia nenhuma. Puta que pariu! Eu escrevi 900 páginas, cacete! Teve que ser dois livros. A sua trajetória na cultura brasileira é conhecida, é de todos. Basta ligar a televisão, né? Televisão, teatro, cinema, fiz trinta longa, metragens. Aí é o pessoal do Ciro Gomes, né? Porque agora eu levo porrada de tudo quanto é lado. É Bolsominion, Cironaros e agora os moronistas, né? Coisa mais ridícula ontem, o Diogo Maynard postando eu voto em Moro. Puta que pariu, que importante, hein? Caralho, meu! Poxa vida! Vai arrastar multidões! Pega mal pro Moro! Pode crer! Mas, na verdade, cara, é... Eu acredito que esse... Essa... Essa turma aí, eles... Estão brigando, estão dando murro em ponta de faca. Eu acho que eles deviam fazer política, falar o que eles vão fazer, porque a população está passando fome, o pessoal comendo osso de primeira e de segunda, né? Porque é uma invenção dos novos tempos, né? Osso de primeira e de segunda. E a população quer esperança. Eu me lembro que eu li... Eu li... Eu li uma frase, o Zé, no muro, em Buenos Aires, quando teve aquele negócio do corralito, que eu te falava que eu perdi dinheiro lá, e tal, e dizia assim, a frase, chega de promessas, queremos... Chega de realidade, queremos promessas. Então, chega um ponto que a população quer ver uma luz no fim do túnel, o povo quer ver a luz no fim do túnel. E esse cara, o que ele oferece? Politicagem, pauta de costume, atacar a homossexualidade. Então, eu acredito que está muito explicado Eu acho que a base dele, que a gente sabe que é de 17% a 22%, varia, mas ele tem, no mínimo, uns 17% de pessoas ignorantes como ele. Esse velho da van, eu não gosto de chamar ele de velho, mas o Luciano Hang é o protótipo do bolsonarista. Ontem, um cara me escreveu em uma linha, ele fez sete erros de português. Ele me chamou de mamador da lei Rouani, R-O-A-N-Y. É um empresário de Limeira. Ele quer, sem o R, esses vagabundos. E está ele bonito lá em Limeira com casaco de grife, óculos escuros de grife, aquela cara de gordo, bem comido, que come filé mignon e tal, e falando um monte de merda, né? Esse tipo de pessoa vota no Bolsonaro e vai estar com o Bolsonaro até o fim. Tchau, deixa o dia tchau aqui para a minha mulher e minhas visitas. Divirtam-se, depois daqui a uma hora eu entro em contato com vocês. E nós estamos aqui em Lisboa, hoje em Lisboa, depois de 15 dias de sol, fiz uma semana de chuva, hoje saiu o sol de novo, todo mundo na rua, está um tempo bom, estou aqui de camiseta no inverno. Mas eu acho, Eduardo, que vai haver uma febre de Lula, já está começando, eu acho que isso é aquela história daquela... Você tem um cilindro, né? Cheio de areia dentro, né? Você consegue maneirar o cilindro assim na metade para ficar um pouco de areia de cada lado. Depois que o cilindro passa de uma posição, a areia corre toda para o outro lado. Em política, isso acontece muito. Eu costumo brincar, como a gente falava naquela época que eu te conheci, dos blogs sujos, dos blogs progs, que era a Onda Vermelha, a Tuciname Vermelho, como foi com a Dilma, que a Dilma ganhou sem nunca ninguém ter visto ela direito e tal. E eu acho que vai acontecer isso com o Lula. Agora, o Bolsonaro, eu acho que vai continuar matendo os seus 15%, que é gente que não vai acreditar, entendeu? Você acha que o Moro passa a ele, não? Não, não passa. Não tem como. Não passa. Não tem como. O Moro é muito pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, pelo menos, tem um certo jogo de cintura de 30 anos de vagabundagem na Câmara. Por mais burro e tapado que ele seja, essa experiência, obviamente, mesmo que ele não falasse nada, só de escutar e tal, você acaba tendo um jogo de corpo político. O Moro é uma cavalgadura sem jogo de corpo. O Bolsonaro, bem ou mal, Zé, ele tem uma base política. Ele é um líder político. O Moro perdeu a base dele quando ele, primeiro, quando ele entrou no governo, ele perdeu uma base dele mais, dizendo, pura, entre aspas, que acreditava nele como um super-homem do combate à corrupção. Quando ele entra no governo Bolsonaro, ele perde essa gente. E, por outro lado, ele perde, quando ele sai do governo, ele perde também os bolsonaristas. Perdeu tudo. Quer dizer, hoje resta ao Moro o antagonista. A mídia tentou incrementar nos primeiros dias quando ele lançou a candidatura. A mídia tentou segurar a onda dele. A primeira pesquisa que Deus te viu, que foi pão de palhaço. Eu não sei se você concorda, Zé, com o seguinte, o Moro chegou a ter mais intenção de voto que o Bolsonaro. Ele chegou a ter trinta e tantos por cento. Hoje, ele tem de sete a nove por cento, de acordo com as pesquisas. Ele é conhecido, todo mundo sabe que ele é candidato e as pessoas não votam. O que a mídia... Ele tem uma rejeição muito grande, né? Ele tem uma rejeição... Ele tem uma rejeição gigantesca. Ele se confunde com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele é um líder político. Então, eu queria te fazer uma questão aqui que não é bem sobre isso. É em relação à Globo. O que acontece? O Bolsonaro já ameaçou a Globo várias vezes de fechá-la. Há menos de um mês, ele ameaçou pela décima vez a Globo de não renovar a concessão. A grande mídia que encarcerou Lula, que deu golpe na Dilma, essa grande mídia, ela se vê na seguinte contingência. Se o Bolsonaro ganhar, ele é uma ameaça. A Folha, ele é uma ameaça. A Veja, ele é uma ameaça. Estadão, ele é uma ameaça, acima de tudo, a Globo. A Globo ainda parece, o resto da grande mídia, parece ainda apostar que em algum milagre eleve o Moro para o primeiro pelotão, ou seja, para a segunda posição para disputar com o Lula e ter uma disputa épica do Superman, Moro e tal. Eu digo o seguinte, a hora que cair a ficha de uma Globo, por exemplo, de que o Moro não dá para tirar o Bolsonaro e sabendo a Globo o que representa para o Brasil e para ela mesma a vitória do Bolsonaro, para mim, a Globo vai apoiar o Lula. Pois é, eu acho que a grande mídia, não só a Globo, a mídia hereditária que me... são aquelas famílias, se bem que o Chivita já perdeu tudo, não é? A Veja hoje é uma empresa, abriu hoje uma empresa do mercado, não é? Não me lembro quem é que comprou, um desses banqueiros aí comprou, não é? Ontem saiu no Twitter a queda da venda das três principais revistas, a Veja, Exame e... não sei se isto é. Rapaz, a queda da Veja é um absurdo, é um absurdo. É uma queda muito grande, é um negócio... Então, mas então, o Chivita saiu fora. Tem o Saad, tem o Saad da Band, os Frias da Folha, os Marinhos da Globo, tem o Silvio Santos, tal. Tem as redes que são evangélicas, não é? que... Mas eu acho que a posição da Globo só vai ser... Não, mas a posição... A Globo tem uma característica. Sim. Desses que nós falamos, Farabande, Silvio Santos, tal, mas a Globo tem uma característica que é uma empresa que detém concessão estatal. Mas, primeiro, que a concessão estatal depende do Congresso, senão do Bolsonaro. Ele pode comprar os congressistas para votar no Senado. Bom, mas o que ocorre é o seguinte, por que tem concessão? Tem concessão? Imagine que você é um prefeito e você vai montar a estrutura de tráfego de ônibus. Por que você tem que fazer concessão? Porque você não pode deixar cada empresa fazer a sua. Tem rua que não passa dez ônibus, caralho. Você não pode deixar. Você tem que organizar isso. Por que tinha concessão? concessão em rádio e em TV? Porque só tinha aqueles canais. O rádio é 90.5. Você não pode ter uma rádio no 90.6 porque vai dar interferência. Então, do 90.5 vai para o 90.9. Tem outra rádio. Na televisão, só tinha o canal 3, canal 4, canal 5, 7, 9, 11 e 13. Né? Porque você tinha que levantar para cortar o canal. Então, por que tinha concessão? O governo não podia, só tinha sete canais, não podia ter mais do que sete emissoras. Então, isso deu ao governo o poder de ceder uma concessão. Com o advento da TV a cabo, esse negócio de concessão já virou piada, porque na TV a cabo cabe quantos canais você quiser. Daí vem a internet, que aí, então, universaliza. Nós estamos aqui falando no teu canal de televisão, cacete. Isso era impensável há 10, 15 anos atrás. Então, hoje nós estamos aqui falando, eu e você, num canal teu. E quem quiser está vendo. Então, para que vai ter que ter concessão? A TV aberta vai sumir. A TV aberta está sumindo. Você vê o Ibope que está dando essa novela nossa, que é o maior sucesso de crítica dos últimos anos, desde a Menina Brasil. O meu cartaz não está tão alto, porque o meu personagem é muito bom, é um personagem muito raro em novela. Um empresário brasileiro, patriota, com consciência social, filho de um argentino, que você conhece bem o povo argentino, o pai dele era argentino, e o pai dele passou para ele, embora o pai dele tenha morrido quando ele tinha 16 anos, o pai dele passou para ele essas preocupações sociais. Que uma empresa só faz sentido se tiver lucro e causar o bem-estar da comunidade onde ela está inserida. Isso ele fala literalmente. Então, a novela está dando 24 quando estoura. Chegou a dar 12 no dia de Natal. É um negócio impensável para a Globo. Estou aqui em Portugal conversando com amigos franceses, americanos e portugueses, 24, nenhuma empresa do mundo de TV tem 24, enquanto a segunda está com 7 ou com 4 ou com 1 ou traço de ibope. 24, universalmente, é um ibope imenso. Mas para a Globo é muito pequeno. Mas a Globo agora vai ser administrada pela terceira geração, que foi primeiro o Roberto Marinho, depois foram os três filhos. O João Roberto no jornal e na qualidade mais política, o Zé Roberto na Fundação Roberto Marinho e o Roberto Nenil na TV Globo. Esses três substituíram o Roberto Marinho. Aos poucos, esses três foram abrindo mão do seu poder, foram fazendo o que as empresas modernas fazem. Tira a família, transforma em sociedade anônima, porque a Globo até há pouco tempo era limitada, TV Globo limitada, e hoje é organizações, Globo de Comunicações e Participações S.A. Então, para ir na Bolsa, há uma compliance muito rígida, ninguém mais entra na Globo sem ter curso superior. Começou a haver uma elevação do nível intelectual dos seus contratados, e menos ator, ator pode ser analfabeto, tanto que o Mário Frias fez novela na Globo. Mas eu acho que, no momento, a preocupação com a força do Bolsonaro em tirar a Globo do ar, ele pode tirar do canal aberto, mas ele não vai tirar do cabo e nem vai tirar da internet. Não, mas não é isso. Eu acho que a mídia e a Globo, em geral, sabem que o ambiente do país, não só o ambiente de negócio, mas o ambiente do país está se envenenando de uma forma que vai todo mundo para o buraco. Então, eles precisam tirar o Bolsonaro. Não é mais uma questão, Zé, eu acho que você vai concordar comigo, não é mais uma questão eleitoral. É uma questão da vivência da humanidade. A humanidade precisa que o Bolsonaro não apareça, que ele fique no buraco onde ele estava. Então, eu acredito, eu tenho essa crença de que a mídia está, aos poucos, descobrindo que, com o Lula, ela era feliz e não sabia. Minha opinião. E eu acho... Aí é luta de classes, brother, aí é luta de classes. Aí é luta de classes. E o Lula é suficientemente inteligente para tentar desfazer essa coisa de luta de classes, em função do que o Brasil está passando, em função do fim da República. O que nós estamos vendo é o fim do país enquanto nação, enquanto país, nação e República e governo. Está vendo uma... Mas o que eu queria ter, só para terminar, com a entrada do Paulo Marinho, que é a terceira geração e que é uma pessoa de cabeça completamente diferente do que veio antes dele. vamos ver o que que esse jovem que vai assumir ou assumiu já a Globo esses dias ou assume agora em janeiro vai fazer. O fato é que aquela Globo de 50% de BOP que produzia alucinadamente e que tem programas guardados, eu mesmo feio, tenho programa guardado que nunca foi para o ar, porque não tinha horário para pôr. se produzia coisas na Globo para guardar. A Globo tem coisa gravada inédita que ainda não foi para o ar. Hoje houve uma mudança. Quando quando o Schroeder assumiu... Quando o Schroeder assumiu, isso tem tudo na minha biografia. O segundo volume é a história da TV Globo de uma certa forma. Quando o Schroeder assumiu, eu já conheci o Schroeder do Rio Grande do Sul, ele trabalhou na RBS. O Schroeder era do jornalismo, foi diretor de jornalismo, depois ele foi diretor da Central Globo de jornalismo, que é uma parte mais administrativa, e de lá ele passou a ser o diretor-geral da Globo. Foi a primeira vez que veio um gerente que não era o Boni e o Walter Clark eram da publicidade. A Marluce veio já de uma experiência com mesbla, com ser presidente de empresas enormes e ter uma capacidade administrativa e de gerência enorme. A Marluce, quando saiu o Boni, eu fui testemunha da história, estava do lado do Paulo Beratã quando o Boni ligou. E a Marluce entrou, a Marluce já deu uma sacudida na Globo enquanto empresa. Foi muito bom para nós atores. Ela corrigiu os salários, ela colocou um diretor de RH muito bom, que fez uma correção de salários, as discrepâncias que tinham entre atores, eles deram uma bela corrigida. Eu lembro de uma vez que um ator amigo falou, porra, eu estou na Globo há 40 anos, meu salário é muito baixo, você não me ajuda a aumentar o salário? Eu falei, ajudo. Passa um e-mail para esse e-mail aqui, dê o e-mail do diretor de RH da Globo e conta a verdade para ele. Três dias depois ele me ligou e falou, olha, o e-mail chegou na segunda, na terça eu tive uma reunião, na quarta meu salário foi aumentado, hoje é quinta-feira e eu vim aqui para te agradecer. Porque o salário dele estava defasado, ele era humilde, ele nunca pedia para aumentar o salário dele. Renovava-se, vamos renovar, ele é ótimo, pô, garanti meu emprego e continua com o salário baixo. Então a Marlucci deu esse upgrade. Depois, quando veio o Schreder, eu já tinha uma comunicação com o Schreder maior. A Marlucci, eu cheguei a ficar muito amiga dela por causa da morte do Paulo Biratã também. E o Schreder, a gente já tinha uma intimidade maior. E eu encontrava o Schreder duas, três vezes por ano, tinha sempre o coquetel do final do ano, a gente conversava, trocava mensagem e tal. Aí um dia o Schreder chegou para mim e falou assim, ó, nós vamos ter que demitir um monte de gente. É uma coisa da emissora, não faz mais sentido ter um elenco desse tamanho, um custo absurdo e tal, 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 tal. E você vai ser um deles. Eu falei, pô, a primeira vez em 40 e tantos anos de Globo que nós estamos do mesmo lado, né? foi quando teve aquele palco Bolsonaro e Globo logo no começo que ele xingava a Globo pra caralho, lembra? Que ele falava um monte de palavrão e xingava a Globo e ameaçava e tal. E a Globo já naquela coisa de Jornal Nacional já dá umas porradas nele, né? Ainda estava no começo. E aí fizemos um acordo que foi muito bom para mim, foi bom para ele, mas foi muito bom para mim. Mas eu queria dizer isso, a gente riu muito dessa história, de que pela primeira vez na vida eu e a Globo estávamos do mesmo lado, ou seja, o Bolsonaro. É assim que eu me sinto hoje, né? Porque quando a Globo pega o Fantástico, ele tem um... O Fantástico, eu acho que o Bolsonaro começa a ficar bravo quando chega o Fantástico, porque o Fantástico é quase 100% dedicado a bater nele. E a Globo usa, desta vez, de uma forma que eu acho produtiva, uma arma que ela usou sempre com fins insidiosos, que é aquela questão do que fez com o Lula a vida inteira e tal. Agora, eu penso, Zé, que, vamos dizer, ou no segundo turno, ou no momento em que a polarização entre Lula e Bolsonaro ficar absolutamente inquestionável, eu acho que a Globo e o resto da mídia, mas principalmente a Globo, eu acho que eles vão ficar do lado certo pela primeira vez na história... Mas será que eles vão assumir o voto como o Estadão fez com o Serra? Não, isso eu não sei se eles vão chegar ao ponto de assumir, mas aí é você, talvez, até que pudesse me dizer se isso é possível, mas eu acho que por atos e palavras eles vão deixar claro... Eu acho que entre Lula e Bolsonaro, aí nós temos o que vê também qual é o Lula que nós vamos ter a partir de março, né? É o Lula de centro, Zé, é o Lula de centro. É o Lula de centro, óbvio, a gente teve uma conversa, eu não sei se ele falou também numa das entrevistas que ele deu ou numa... ou quando ele falou lá em Brasília, em São Paulo, mas tem uma história, o PT, os militantes, pode ser de esquerda, quem tem que ser o presidente de todos os brasileiros é o Lula. Ele vai conversar com todos. Essa história do Alckmin, eu não sei se foi criada pelo que me parece, foi uma ideia do Haddad. É o que estão dizendo. E o Haddad é uma pessoa que tem uma inteligência um pouco fora do comum. Eu acho que foi uma tacada de mestre que o Lula absorveu. você viu no dia seguinte o Merval jogando... Eu nunca tinha lido um artigo do Merval, eu li e foi o primeiro. E a mídia toda... E a mídia toda jogando, agora os ciristas, botam tudo que o Alckmin falou de mal do Lula. Mas não precisa, o Ciro está falando até hoje. Você sabe o que eu acho engraçado? Desculpa, Zé, só que os extremos se encontram, porque você tem a família do Bolsonaro inteirinha jogando na internet críticas que Bolsonaro e Lula fizeram um ao outro, sobretudo os ataques do Alckmin ao Lula do passado durante campanhas eleitorais. Todo mundo sabe disso, alguém não sabe disso. Só que aí, do outro lado, eu vejo gente, companheiros até, que não digeriram bem, fazendo a mesma coisa que os filhos do Bolsonaro. e isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Ontem eu recebi de companheiros um monte de coisas que o Alckmin encontra professores, dando porrada em professor e tal, é isso que o Lula vai levar para a presidência. É como achar que o... É meu ou é teu esse som aí? Não, deve ser seu. O... É a mesma coisa, outra coisa que fala assim, ah, o Temer tirou a Dilma, agora vai o Lula levar o Alckmin para tirar ele? Gente, comparar o Lula a Dilma, eu acho que você comparar o... O Alckmin com o Temer? O Alckmin com o Temer já é uma coisa meia besta, porque o... O Temer é uma figura absolutamente horrível, né? O Alckmin também é, num certo sentido, mas comparar o Lula a Dilma, eu falei outro dia, é com todo respeito a Dilma que eu adoro, é comparar o poste com a Companhia de Energia Elétrica. Na época... Mas na questão, Zé, deixa eu te falar... Na época do PT, todo mundo assumiu que a Dilma era um poste, tanto que tinha aquele negócio, e o Haddad também, essa história de poste, a direita falava, vai, ele já pôr, de poste em poste, Lula vai iluminar o Brasil, lembra disso? Sim. Então, esses... Então, achar que o Lula vai levar um impeachment do Alckmin é uma comparação completamente esdrúxula, porque tudo bem que você possa comparar o Alckmin ao Temer, mas você não pode comparar o Lula a Dilma. Não, mas a questão é... Zé, deixa eu só te fazer uma proposição aqui. A questão é a seguinte, o impeachment da Dilma Rousseff, ele não foi obra do Temer, ele foi obra do Centrão. O Temer pulou no barco, muito oportunista que era, ele pulou no barco. Agora, a gente tem que entender que o Temer fosse legalista, só uma coisa, se o Temer fosse legalista, Zé, se o Temer ficasse ao lado da Dilma, não, estou com a Dilma indo abro, ela caía do mesmo jeito. ele ia cair junto. Tem um jeito. Quem deu o golpe na Dilma foi o Centrão, porque o Centrão, através do Eduardo Cunha, queria que a Dilma parasse a Lava Jato. E a Dilma falou, não vai ficar pedra sobre pedra, eles foram lá e falaram, então tem que tirar essa mulher antes que a gente vá todo mundo para a cadeia. Depois eles descobriram que não adiantou nada tirar ela. O lance é que aquela história com o Supremo com tudo, aquela fita gravada com o Jucar. E o que havia também, rapaz, com a Dilma, era mesmo na esquerda brasileira, não só o PT, sentia-se falta de um jogo de cintura maior dela, entendeu? Como política. como um ser político. Ela não tinha estômago, né, Délia? Ela não tinha estômago, ela não cumprimentava corrupto. Ela, às sete horas da noite ou às nove horas, dez horas da noite, se ela fechava o escritório, ela ia ouvir ópera, ela ia cantar ópera, ela ia ler poesia, ia declamar, entendeu? Enquanto o Lula, talvez até por ser homem e por ser um político sindicalista que gosta do contraditório, de conformidade, o Lula abre, vai tomar uma cervejinha, vai jogar futebol, fazer churrasco e a Dilma não tinha essa coisa. Uma técnica, uma intelectual, uma técnica. É outra coisa. Isso ficou mal, né? Ninguém, nem a esquerda, obviamente, que ele não queria o impeachment, mas no começo não houve uma coisa assim de epa, 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 vamos parar com isso. logo quando começou aquela história dos três votos que o PT não deu para o Cunha e ele começou a jogar a pauta bomba e tal. Foi uma postura que hoje você pode pensar, na época eu fui totalmente a favor do PT de não dar os três votos, mas depois, será que teria mudado a história? Será que a história do Brasil teria sido outra? Eu acho que não haveria o golpe. Eu acho que não haveria o impeachment da Dilma. O Cunha, ele tinha o poder, José, de instaurar ou não o impeachment. É o poder do presidente da Câmara, é um poder discricionário, é um poder absurdo. Então, o que aconteceria? Ele simplesmente não colocaria em pauta o impeachment. Mas, a história caminha de um jeito que caminha e a gente não adianta chorar em cima de lei derramada. Eu já falei muito sobre a história trágica do Lula. O Lula é um herói trágico que é inexplicável a vida desse cara. Mas eu queria, Eduardo, propor um outro negócio aqui, aproveitar. Sim. Que, em função dessa... Ontem, por acaso, junto com a minha matéria na Folha, da minha entrevista, havia do mesmo repórter, um rapaz muito bom de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a primeira página era sobre o Mário Frias e a falta de cultura. Então, depois me veio a ideia de fazer uma espécie de mutirão, já que nós não temos acesso ao... Não existe mais Ministério de Cultura. A Secretaria de Cultura não funciona. É um contato direto, talvez fazer um coletivo com as empresas que davam dinheiro para a Lei Rouanet que façam um fundo cultural privado e que distribua, que faça através de uma comissão onde você bota críticos de arte, uma Lei Rouanet privada, entendeu? para que a gente possa sobreviver o ano que vem o último governo do Bolsonaro. Porque a gente não sabe o homem com o que está acontecendo. Aqui na Europa está um pavor, está todo mundo apavorado, está crescendo muito rápido. Aqui em Portugal nós estamos em meio lockdown, está todo mundo fazendo teste o tempo inteiro. Está chegando aqui. Está chegando aí. Mas vamos crer que a Omicron ela tem uma porcentual de contágio de cinco vezes mais do que a anterior, mas ela não derruba tanto. E os vacinados estão sobrevivendo. Então, não está tendo muita morte, graças a Deus, e nem muita internação. Mas, de um ano que vem, eu vou começar a entrar em contato com entidades de marketing de empresas para ver se esses marqueteiros, esses gerentes de marketing fazem um coletivo e ver o quanto eles podem investir em cultura no ano que vem no Brasil e entrar em contato direto com os produtores culturais. Isso é uma coisa que não é tão difícil de fazer. Muitos produtores culturais já não estavam mais usando o Lei Rouanet. Muitas empresas já estavam dando o dinheiro bom que a gente fala, que não era de incentivo fiscal. Porque essas empresas estão fazendo o que com esse dinheiro? E, por outro lado, se a gente pensar em atores, em músicos e tal, a gente ainda tem novela para fazer, tem show, os músicos já estavam recomeçando a fazer show. Agora, esse pessoal que trabalha em teatro, que trabalha figurinista, cenógrafo, o carpinteiro, o cenotécnico, o camareiro, o contra-regras de cena, o bilheteiro, essas pessoas estão desempregadas. A gente fez mutirão de doações, mas tem que trabalhar. O que faz o ser humano ficar digno é trabalhar. E, se a gente vai ter mais um ano de Mário Frias não trabalhando, vagabundo como seu chefe, as empresas podiam fazer um mutirão de aceitar projetos. de fevereiro a 30 dias, aceita-se projeto. Eu duvido que os críticos de arte, de teatro, de cinema, de televisão, e mais alguns diretores que não são produtores de suas peças para não ter interferência e tal, que possam julgar esses projetos. e, a partir de, sei lá, junho, julho do ano que vem, o Brasil recomeçar a ter teatro, show, se a pandemia permitir, obviamente. Eu acho muito importante essa sua fala porque o Brasil precisa encontrar fórmulas de atravessar esses 360 e tantos dias. Vai ser difícil. Vai ser um cruzado... A gente vai cruzar um deserto árido, sem água e sem camelo. Vai ter que ser a pé e talvez até descalço com o pé queimando. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil o ano que vem. Não vai ser fácil. Mas, Zé, eu queria aproveitar que a gente, na nossa conversa ontem à noite, você me falou uma coisa que eu acho que seria bom a gente abordar aqui porque a sua explicação me parece muito óbvia, a explicação que você me deu, e eu acho que as pessoas precisam ouvir porque tem muita gente gente que comprou uma armadilha que fizeram em relação a você. Desde o primeiro momento, a gente tem que explicar, fazer as pessoas entender e até o judiciário entender que RT não é verbo e que RT não é endosso. e eu acho que as pessoas precisam entender que quando você retuita alguma coisa, você não está necessariamente apoiando aquilo que você retuitou, mas você está expondo para que as pessoas reflitam sobre aquilo. Você quer falar sobre isso? Claro. Eu quero... Existe... Quando eu sou... Acho que você também, nós somos fundadores do Twitter no Brasil, não é? Ah, é? Nós somos um dos primeiros. A primeira campanha da Dilma foi que o Twitter explodiu no Brasil. Naquela época, só gente inteligente ia para o Twitter porque tinha que escrever 140 caracteres contando o nome. Contando o nome da pessoa. Depois o nome passou a não contar mais. Depois eles dobraram, hoje você escreve o que você quer. Mas sempre foi, o Twitter tinha um... RT não equivale a endosso. RT não é endosso. É simplesmente significa que você descobriu algum interesse naquele post e que você quer que as outras pessoas saibam. Isso aqui é do Twitter, está escrito aqui. Havia uma imagem daquele Twitter azulzinho. Esse não é. Esse aqui é um endorse, mas RT não é endosso. Endosso. Mas havia um azulzinho, aquele quando tinha o bichinho com a baleia. E está escrito lá RT do not means endorsement. E muitos, é muito engraçado isso, naquela história com a deputada lá, muitos jornalistas, homens e mulheres, desceram o pau em mim, pedindo o meu cancelamento. Mas nas bios desse jornalista, estava escrito lá, RT não é endosso. quase todo jornalista tem isso na bio por causa que eles não podiam dar opinião, a opinião deles não era a opinião do jornal que eles trabalhavam. Então, se eles quisessem dar RT numa notícia, eles botavam na bio RT no endosso. Eu dou RT em tudo que eu acho que as outras pessoas têm que ler. É isso que está escrito quando o Twitter foi lançado. E o Twitter vive, qualquer rede social, vive do... qual é o produto? Somos nós, né? É o que a gente escreve e o que a gente retweeta. Eu retweeta muito mais do que eu escrevo. Eu tinha contato no começo com o presidente, com o CEO do Twitter no Brasil. E uma vez eu saí do Twitter e ele me mandou um e-mail dizendo que eu era fundamental para o Twitter. Porque exatamente por isso, por eu produzir conteúdo. Não só escrevendo, mas dando RT em tudo, em notícias boas e ruins. Aquele RT que eu dei no cara que falou... Eu acho que aquilo era até... Alguém me disse que aquilo que ele escreveu é letra de música. Sobre a Cava da Manaus que você está falando, né? É, é. Dava tanto supapo até que a polícia me viesse... Eu comprar, eu bato até ser preso. Eu soco até ser preso. É, uma coisa assim. E aquilo, para mim, na minha cabeça, era aquilo. Olha só o que você está provocando. Na minha cabeça, quando eu dei aquele RT, falei, olha esse comportamento seu. Entra no PSB e fala que a política tem que ser equidistante da esquerda e da direita. Ela entra no Partido Socialista e ela quer o caminho do centro. Aí é... Então, o que eu quis mostrar... Agora, isso eu não sei. Ela vive dizendo, não aceitou as minhas desculpas. Diz que... É que você afirma que é um palanque também, né, Léo? Um crime não tem desculpa. Quem vai julgar é o juiz. Eu não sei. Até agora eu não recebi nenhuma... Eu soube que teve um... Estão tentando fazer um arranjo político lá no Rio. Mas aquilo, bicho, a Folha, ontem, na entrevista de ontem, ela deixou de publicar um pedacinho. Ficou muito grande mesmo. Porque quando eu falo que eu acho que eu me meti, que eu falei com muita gente do PSB e muitos amigos pernambucanos, que eu me meti numa briga familiar, mas a Folha não explica por quê. Porque eu defendi a Marília. Tudo começou com aquele projeto da Marília Reis sobre os absorventes. que o genocida vetou. No momento que aquilo foi vetado, a Tabata começou em todos os canais de dar entrevista para todo mundo como se o projeto fosse dela. E eu interferi muito bruscamente nesse processo. Inclusive, conversando com jornalistas amigos e mostrando que o projeto aprovado era da Marília. Porque houve uma jogada de mídia com a Tabata meio que de dizer que era o projeto da Tabata. O projeto da Tabata, a Tabata não tem. E outra, a Tabata deu RT no Milton Seligman, conhecido meu, que foi o ministro, ele dizendo me solidarizo com a Tabata, autora do projeto vetado. E ela deu RT. Então, ela deu RT mentiroso. Se a RT endossa, ela está endossando uma mentira. É apoio, né? Ela está dando uma... Aquela é uma fake news que o Seligman fez por desconhecimento, talvez por estar vendo alguma emissora de televisão que botava isso na conta da Tabata, e não era. Ela deu RT numa mentira. E ela é deputada federal. O deputado federal não pode mentir. Artista pode. Sabe, Zé, eu vou te falar uma coisa. A Tabata Amaral é uma pessoa que me animou muito quando ela surgiu, não pela plástica, mas pela forma como ela falava. Você não sabia que era aquele esquema do Leman? Você não sabia que era o esquema do Leman, do Renova? Não, eu não sabia. Eu fiquei animado. Eu fiquei animado. Falei, puxa, que bom para a política. Mais uma força e tal. Aí ela começa a falar. E você começa a... Mas como? E é isso mesmo? Entendeu? Então, nesse caso da sua fala, para mim, houve um aproveitamento como um palanque. Você ofereceu um palanque. Eu acho que ela não precisa disso. Ela pode sobressair usando a inteligência. Não há... Eduardo, Eduardo, chegou, Eduardo, chegou release nas redações. Release com o dia a dia da Tabata na Câmara. Só as últimas... As últimas linhas é que falavam sobre mim. Houve um jornalista do Valor Econômico, que no fim acabei ficando conhecido dele, ele postou 12... Ele fez 12 posts, uma thread, com 12 posts, que eram um release. Tinha a biografia dela, tinha o que ela fazia de manhã, o que ela fazia de tarde, o que ela fazia de noite. Isso é coisa de release. Eu sei, eu fui produtor de teatro, quando você manda, você vai ensinar uma peça, você manda o release para a pessoa, depois no fim você bota a bio, do diretor, do autor e tal, e tinha a bio dela no final do release. Eu não vi o release por escrito, mas você vê a mesma matéria em vários, pipocar em vários lugares, com poucas diferenças. Isso é copycola, isso é copycola de release. Não sei se Danbev, a release é Danbev, não sei. Ela deu uma entrevista para o UOL, um negócio chamado... Não é o Splash, é um outro. Dizendo que eu só sou assim como eu sou porque os meios de comunicação passam pano para mim. Você acha que um homem desse podia estar fazendo novela? Eu acho que não. Ela quer caçar o meu direito de trabalhar. Isso é fascismo puro. como depois publicou uma matéria na Folha dizendo que o PT passava pano para mim, que se por ela o PT não devia me aceitar. Então, ela quer me proibir os direitos de cidadão de ser votado. Os meus direitos políticos e o direito mais sagrado que eu tenho que é de trabalhar. Eu não sei se ontem ela pediu demissão da Folha porque a Folha não obedeceu e me deu uma página inteira. na página 3 da Ilustrada. Ela deve ter... Talvez, se ela tiver... Ela devia pedir demissão da Folha porque a Folha não obedeceu a ela. Olha, quem se promove e cresce politicamente com picuinhas é o Bolsonaro. Eu acho que ela está em péssima companhia nesse momento. Mas, é... A gente falava também ontem à noite sobre uma outra coisa. Sobre quanto mais o Lula pode crescer. E, a partir do que a gente conversou, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Não, eu... Eu achava há uns dois meses que o Lula tinha... Se não batido no teto, ia ficar por aquela margem até chegar à eleição e tal. Mas o que a gente está vendo é que ele está crescendo a cada mês. Essas últimas duas foram fenomenais, né? em relação também àquele podcast que ele fez. Como é que é o nome lá daquele... Qual e pá? É. Foi um escândalo. Bom, outra coisa que está acontecendo eu acho que é aquele negócio do cilindro, né? Que está cheio de areia ou de arroz. E o cilindro está meio se equilibrando, né? O Lula está aqui e de repente, bicho, cai tudo, né? Aí... O que que acontece? Nesse Natal, acompanhando o Twitter, eu não curto muito Natal, eu fiquei no Twitter, eu comi um miojo de ceia de Natal, publiquei e tal, que eu não ligo muito para Natal. Eu fiquei vendo muitas famílias que estavam fazendo as pazes porque os bolsonaristas já estão menos... Já tem muita gente que fala, o meu tio chegou ao pianinho, falou, é, talvez eu tenha errado mesmo. É, porque é... O seu Lula também, mas, pô, em último caso, como falou a Taba também, em último caso, a Taba até disse que bota no Lula. Ah, verdade. Verdade. É, na verdade, quando, no dia que... Olha, eu entrevistei o Lula em Curitiba, um dia antes dele ser solto. E aí, eu falei para ele, assim, presidente, está terminando. Aí ele falou para mim, Eduardo, os caras não me prenderam, não fizeram tudo isso comigo para me soltar agora. Eu falei, é que aqui de dentro fica mais difícil de o senhor ter a... ter a visão do que está acontecendo lá fora. No dia seguinte, sai o negócio lá, ele é solto, e, na verdade, naquele momento que ele foi solto, na verdade, eu disse o seguinte, esse homem, ele vai ser... ele vai ser exortado nas ruas a voltar. o povo vai à rua aclamar pela volta dele. E eu dizia para você ontem à noite, que o Lula deixou o poder em 2010 com 87% de aprovação, segundo o Ibope, 83% segundo o Datafolha. Isso foi em 2010, nós estamos em 2021, e a gente discutia quantos desses 87% sobram hoje. Você falou em 60, eu falei em 75. Aí, façamos as contas aí. Eu acho, ó, aquilo que eu te falei ontem à noite, tem muita gente que nem sabia direito o que era Lula, né? É. Já conheceu o Lula pelo Jornal Nacional como o grande ladrão de dólares dos cofres públicos, que saía aquele canal, né? Aquele negócio, aquele tubo da Petrobras soltando dólar e tal, e era o Lula e Lula. Eu acho que, aos poucos, as pessoas foram vendo que não era bem assim. E eu acho que os jovens, eles estão vendo esse Lula hoje como uma novidade. como um político novo, porque é um novo Lula que saiu da cadeia com 180 e tantos dias na cadeia e começou a ganhar todos os processos, né? E aí, eu acho, cara, que essa juventude, a hora que o bicho pegar mesmo, a hora que eles optarem pelo Lula, como aconteceu depois daquele podcast, vai ser um tsunami. Vai ser um tsunami. Eu acho que o bicho vai virar. Por isso que eu acho que deve acontecer alguma coisa. Talvez façam um acordo do Bolsonaro embora. O Mourão tentar, pelo menos, segurar o Brasil um pouquinho. Sabe? Eu acho que o Mourão, por exemplo, iria na Bahia. Entendeu? Tem gente que fala que é pior o Mourão, hein? Bom, pode ser. Eu não estou pensando politicamente, eu estou pensando em não acabar o Brasil. Entendeu? Se o Brasil acabar tudo, o que o Lula vai fazer, caralho? O que pode ser que o Bolsonaro? É óbvio que eu não acho, mas, porra, eu não sei como é que vai ser um ano. Eu fico desesperado. E eu? Eu, sinceramente, não sei como é que a economia vai aguentar. Porque a questão é a seguinte, a economia não suporta a incerteza que o Bolsonaro gera. O Bolsonaro, ele faz uma... Eu, por força, como eu te falei, eu tive indústria, eu tive trading, eu tive que, durante trinta e tantos anos, eu tive que aprender um pouco sobre a economia. A verdade é o seguinte, aqui o Brasil não anda, por quê? Primeiro, porque eles fizeram uma legislação trabalhista que está deixando todo mundo mais pobre a cada dia. e o trabalhador mais pobre. Sem dinheiro no bolso, o trabalhador não vai ao comércio comprar. Se o trabalhador não vai ao comércio comprar, o atacadista não vende para o comércio. Se o atacadista não vende para o comércio, a indústria não vende para o atacadista, o produtor de matéria-prima não vende para a indústria e fica essa merda que está. Você falando assim, Eduardo, sabe o que me veio à cabeça, Eduardo? Você falou igual o Lula falou, quando o Lula fez aquela lei da linha branca para combater a crise de 2008, ele foi para a televisão e falou, se você não compra, sua filha que é balconista da loja, não vai vender. Se sua filha é balconista não vai vender, o teu filho que trabalha no atacadista não vai comprar da fábrica. E se a fábrica não tem quem compra, a fábrica vai parar. E é isso que você disse. Eu imagino que tenha sido um grande baque para a Globo esse ibope tão baixo, não só na novela das oito. Começou na novela das seis, O Tempo do Imperador, que é uma novela brilhante, o ibope foi muito baixo, depois teve a nossa das oito, que o ibope é baixo, e a das sete também. O Jornal Nacional está com 25, 26. O Jornal Nacional já teve 50. O trilho da novela das oito era 35. Não sei se baixou para 30. Mas isso deve impactar a Globo muito também. e deve impactar os anunciantes e dos anunciantes impacta o produtor que anuncia. Zé, eles fizeram uma legislação trabalhista dizendo, tirando todos os direitos, tirando a formalidade, informalizando o mercado de trabalho sob a seguinte premissa. se o funcionário for barato, o empresário vai começar a contratar a Rodo. Ah, está barato, contrata 10 aí. Eu tive, eu cheguei a ter 80 funcionários. Nenhum empresário do planeta contrata funcionário porque está barato. Você contrata funcionário quando tem movimento na empresa. Claro. Ponto. Pode ser de graça, ele vai gastar cafezinho, vai gastar luz, eu não quero. É por isso. É um peso morto. Você não vai contratar só porque ele está barato. Você vai contratar porque você precisa de mão de obra. Ou precisa de uma cabeça para te ajudar a pensar. É fora. E aí, o que acontece é que nós estamos vendo um monte de brasileiros embora do Brasil. E muitas boas cabeças. Sério. Nós estamos chegando nesse ponto, Zé. Eu fiquei muito contente, muito contente com a sua presença aqui. Eu gostaria que você usasse o tempo que nos resta aqui para falar o que você achar importante, fazer o seu, dar o seu recado aqui. Eu estou à sua disposição. Estou triste porque eu não vou votar em você, porque você não vai ser candidato. Eu ia votar em você. É coisa de família mesmo, viu, bicho? Essa lei, a lei, tem a lei anticorrupção da Dilma que transforma a gente em pepe. Você sabe que os dois bancos que eu tenho conta já começaram a me mandar carta na época para eu assinar que eu era pepe. O problema é o seguinte, que empresas... Pessoas expostas politicamente. Pessoas expostas politicamente. As empresas privadas têm compliances mais rígidos do que as leis. Existe uma lei parecida americana, uma lei, o nome é enorme, eu não decorei. mas existe, por exemplo, empresas que não contratam nem pai nem filho de peps. Não importa, porra, você tem que declarar. É bucha. É bucha. E, na época, um advogado que eu conversei, que trabalha para o PT, ele deu uma olhada e falou, você só não vai poder trabalhar na Globo, porque a Globo é concessão pública. Mas depois ele falou, não, 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 não. Nenhuma empresa de streaming contrata a pessoa politicamente exposta. As americanas, a Netflix, que eu não sei de onde é, de onde é a Netflix? Eu não sei, a americana também? A americana. Eles têm um complice muito mais rígido do que o governo. Então, aí a outra pessoa, ah, o Gilberto Gil não parou, os filhos não pararam, não havia isso quando o Gilberto Gil foi, ele é uma lei da Dilma. Esse negócio do compliance é uma coisa nova. Isso é bom, eu acho que é bom de uma certa forma, mas, por outro lado, ela vai impedir muita gente de se candidatar ou de ter algum cargo público, como ministro, secretário de prefeitura, secretário estadual, secretário por quê? é por causa dos compliance, entendeu, das empresas, muito mais do que a lei. Eu já queria explorar só mais um minutinho aqui, uma coisa. Você chegou a analisar essa questão que o TCU levantou sobre a entrada e a saída do Sérgio Moro na Álvares Marçal? Você já viu o tamanho desse negócio? Eu vi, é encrenca, encrenca, e ele já está, ele e o antagonista já estão defendendo ele, ele vim dizer que sempre foi honesto, ele tem que mostrar, ele é pessoa exposta politicamente, como ex-juiz e como ex-ministro, tem cinco anos, ele foi ministro, ele é exposto politicamente, tem ministro, ele foi ministro, então ele tem cinco anos, ele tem que prestar conta, sim. O discurso dele te lembra alguma coisa? O discurso dele, que ele sempre foi honesto, que é uma indignidade o que estão fazendo com ele, os alvos dele falaram muito esse direito. O Maluf falava muito isso. É, falava muito. Ele aprendeu rapidinho, mas a questão é a seguinte, o Sérgio Moro, ele tinha o poder de quebrar as empresas e de escolher quem ia gerir a massa falida ou a recuperação judicial. Por alguma razão, que a própria razão desconhece, ele escolheu a mesma empresa para 24 grandes empreiteiras. Essa empresa ganhou uma barba, um monte de dinheiro para gerir esse negócio. Aí, quando o Moro entra nessa empresa, a justiça brasileira diz para essa empresa, com o Moro aí, nós não vamos pagar mais um centavo para vocês. Em seguida, a empresa rebaixa o Moro e, em seguida, fala que não vai renovar o contrato dele. E ele sai. Quando ele sai, o Ricardo Noblá, no Metrópolis, diz o seguinte, mas o Moro está tranquilão, porque com o que ele ganhou na saída da Álvares e Marçal, ele não vai ter que trabalhar nunca mais. E o TCU quer saber quanto é essa bufunca. É, e esse dinheiro pode ter vindo do Odebrecht. isso que é mais louco. Se você faz a ligação do Lula com a Lava Jato e a história do Moro, isso dá uma bela peça de teatro. Porque essa coisa da porta giratória é muito louco isso, a Terra Plana não gira, capota. Aí você vê o Lula sai da cadeia para ser presidente da República e o Moro sai da Lava Jato para ir para a cadeia. É isso que estou pensando aqui. Acho que nem que tivesse sido escrito esse roteiro seria mais fantástico. Não, aí eu ia dizer que era coisa da novelista. Como estão dizendo agora, Eduardo, que é uma coisa que fiquei muito impressionado, que a culpa dos pobres pretos sofrerem na novela é da autora da Lícia Manso. Olha só. Uma tia minha, outro dia eu postei isso, uma tia minha, está escrito no Twitter, compreendeu que a Lícia é racista. Porque todos os pretos se ferram na novela. Isso é racismo puro. E olha que minha tia é daquelas que diz ele não é racista porque ele tem amigos pretos. É um negócio tão fora de sentido que o post dela, o Twitter dela foi em função de uma escritora negra que a minha filha, maluquinha, rouba o conto dela e paga. E o conto é escrito e ganha. E o que acontece? Enchente na casa da escritora negra. Está vendo como é racista? Bota enchente na casa. Como se enchente numa comunidade não é racista. Não acontece. Cara, mas isso é muito surreal. Outra coisa que está muito surreal no Brasil é essa coisa do identitarismo usado politicamente. A coisa da Tabata comigo foi um RT. Houve uma comoção nacional. Três meses depois, a Paola, vereadora de Campinas, numa sessão da Câmara Municipal de Campinas que estavam votando o passaporte sanitário, ela foi chamada de preta lixo. Imediatamente, o presidente da Câmara, apesar de ser de um partido de direita, suspendeu a sessão, que ele ouviu, suspendeu a sessão e foi com ela para a delegacia. Foi uma atitude extremamente democrática e justa desse presidente da Câmara de Campinas. Mas não houve essa comoção, porque ela é preta, LGBT e é do PT. A Paola. O arroba vai Paola. E ali tem esse uso, uma vez conversando com o professor Silvio Almeida, ele falou que a pior coisa para a luta contra o racismo, contra o preconceito, é o uso da identidade para benefícios próprios ou financeiros ou políticos, porque você usa uma luta justa para obter vantagens pessoais e não para a sua causa. Quer dizer, eu conversando com um jornalista extremamente famoso, primeiro time, ele me disse, eu falei, olha, eu tenho medo de discutir com negro, com índio, com gay e com mulher, porque tudo que eu faço vira misoginia, racismo, preconceito, homofobia. Então, eu só posso bater em homens cis, classe média, branco e hétero, porque senão vira identitarismo, principalmente para os cirominios. Esses são os feministas, esses são demais o que eles escrevem todo dia contra mim. E, obviamente, que eles estão usando uma coisa que não é lugar da fala deles, entendeu? Eles defenderam, são todos brancos, cis, caretas, o caralho, que têm uma ideia de que Ciro é o salvador da humanidade, e entram para me pegar pesado com essa história. Porra, se eu tenho falhas, óbvio que eu tenho, todo mundo tem. Tenho 75 anos, fui criado por uma mãe racista, preconceituosa e consegui sair fora. Me corrijo, hoje sou casado com uma feminista que me corrige em tudo. Tenho uma nora negra que eu não vejo a hora dela engravidar e me dar um neto negro, porque a vida me dá. Tenho uma filha trans que eu apoiei desde o primeiro momento, ao contrário da mãe, eu apoiei. Então, não venham, tudo bem, podem me chamar de racista, me jose, mas eu não sou, não sou. Não vou botar esse rótulo na minha testa, não vou vestir a carapuça. Erro como todo mundo erra, como todo ser humano erra, mas tento corrigir esse erro no dia a dia na minha vida. Converse com as minhas ex-esposas, que não são poucas, que toda pessoa diz que as ex-esposas é para sempre, para mim, são minhas amigas, todas elas. Me dou bem com todas. Pergunta para todas elas se teve algum ato de misogínio. Por isso nunca foi questionado contra você, sinceramente. Mas é um saco, é um saco isso. Porque você vê gente, mulher de esquerda, vem com esse papo, gente de esquerda, vem com essa conversa. Porra, o que eles ganham com isso? O que eles ganham em me fuder? Qual é a ideia? Porra, vai cuidar da sua vida, caralho. Tudo ligado, vinculado ao PT, você está politicamente exposto, Zé, mesmo não sendo político, pelas suas relações, que é algo que acontece. Aí o cara vai lá e vê novela, aí se ababa com a minha interpretação, aí escreve lá, é um ator genial, mas é um ser humano, é um réptil. Vai tomar no teu cu. Se um réptil vai conseguir fazer aquela porra que eu estou fazendo na novela? Aquilo lá custa 50 anos de carreira, um diretor me ajudando, dois diretores no meu ouvido, menos. Vamos para esse caminho, vamos para aquele caminho. Segura aqui. Não é uma coisa que caiu do céu, aquilo foi construído. O elenco dessa novela é um primor. Porra, teve uma mesa minha que era em Araras, o aniversário do personagem, só tinha gente de teatro e de cinema. Aquilo dava um elenco fenomenal, só fera, entendeu? E todo mundo discutindo cena por cena. Cada cena de um ator é um show. Aquilo ali foi preparado. A pandemia nos obrigou, ao invés de gravar 30 páginas por dia, a gravar 10, por causa de todo o protocolo. Mas isso também nos deu tempo. E tempo em arte é, sim, aumento da qualidade artística. Então, a novela realmente tem enquadramentos insólitos. A gente gravava a mesma cena quatro, cinco vezes, com duas câmeras, trocava lente. Fizemos cinema, foi maravilhoso. E a novela, está aí, é um show de novela. Alicia Manza é gênia da raça. Eu acho que é um Gilberto Braga renascido, um João Emanuel Carneiro revivido, sabe? Dessas pessoas que entram para sacudir a história da novela das oito. Eu falo para você, por força do meu trabalho, eu procuro acompanhar a mídia. Então, no caso dessa novela, eu olhei, porque ela está sendo muito comentada, tem você também, que é um amigo, uma pessoa que eu gosto e tal, e eu tenho acompanhado. E eu acho interessante, é um roteiro inovador, né? Eu acho que aqui, Zé, a gente precisa, é o melhor a fazer. Eu acho que a Globo, ultimamente, depois do Black Lives Matter e depois do Bolsonaro, eu acho que a Globo melhorou muito na questão étnica, racial. Eu acho que isso teve uma evolução, tem mais gente negra, ainda muito aquém do necessário, mas parou o negacionismo. pode te contar uma história? Pode te contar uma história? Pode te contar uma coisa? Não é? Pode te contar uma história? Sim. Sobre isso que você falou? Tem na minha biografia também. Eu cheguei, eu ia fazer uma novela chamada Segundo Sol. Eu estava em São Paulo gravando um programa especial para a Globo, que nunca foi para o ar, conforme eu te falei, que tem coisa que nunca foi para o ar. E no dia seguinte, eu tinha uma reunião com o Denis Carvalho, no Rio. No domingo à noite, me ligaram e disseram, olha, o João Emanuel acha que você é muito novo para o papel. Tá bom. Voltei para a Europa e vou continuar a minha vida esperando um outro chamado. Porque eu estou morando fora do Brasil desde 2014. Cada hora num lugar. Aí, um mês depois, me liga de volta o Denis e diz, olha, o João Emanuel resolveu que é você mesmo. Não tem problema nenhum você ser mais novo do que a atriz que vai fazer a sua mulher. Foi uma caretice, ficou inseguro, não sei o quê. Era a Letty Salles, não tem problema nenhum. Mesmo porque na novela ela era apaixonada por Francisco Coco, por uma questão de prisão política, ela casou comigo e tal, e eu não tinha problema nenhum ser mais novo. então eu cheguei, quando eu cheguei da Europa aí eu falei para o Denis o negócio é o seguinte, ó, eu, em função de eu não fazer mais a novela, eu armei uma viagem com um filho para o México, outro filho para a Espanha e outro filho para a França. Cada filho queria ir para um lugar. Juntaram o dinheiro, por coincidência, foi tudo no mesmo, entre dezembro e fevereiro. Aí, fui para o México, e ele falou, não, tudo bem, filho e neto eu compreendo, você pode vir só para gravar daqui a dois meses. Você não faz a preparação. Quando eu cheguei, eu fui direto para a Bahia para gravar lá. Chegamos num hotel, a gente ia gravar só daí três dias para ver roupa e tal, eu entrei na piscina com os meninos que iam fazer meus filhos. É só ver o nome deles lá, não preciso dar o nome a todo mundo. Eles estavam discutindo na piscina o fato de ter um cantor de axé branco numa família toda de brancas. de brancos. E alguém falou assim, é, mas o axé foi branquificado. O axé começou com o neto, mas depois foi embranquecendo, até hoje você vê que os cantores de axé são todos brancos, a menina lá é loira. Esqueci o nome dela, enfim. E eles estavam discutindo isso, e a coisa criou um tamanho. Eu fiquei quieto na minha, falei, eu não vou me meter nisso porque eu já sou politicamente exposto, então fiquei quieto. A discussão foi indo, brother, nós viemos para o Rio de Janeiro, os atores da novela conversaram com o DAA, que era o Departamento de Acompanhamento Artístico, chamaram o João Emanuel Carneiro, que concordou, os diretores da novela, o diretor da Globo, acho que o Schroeder foi também, para discutir como se fazia uma novela na Bahia sem a participação monstra de negros. E a Globo e o João Emanuel foram totalmente a favor do elenco, totalmente. Aí começaram a colocar atores negros em todos os personagens esporádicos, apesar de já ter um protagonista negro, o Fabrício Boliveira, era um dos protagonistas, todos os juízes de direito, delegado, médico, todas as profissões que normalmente não são representadas por negros, foram representadas por negros. Então, eu acho que houve uma consciência da Globo, do João Emanuel, que é o autor, do Denis Carvalho, que era o diretor-geral e de todos os diretores, de que isso era uma coisa óbvia, entendeu? Que tinha que acontecer. Essa coisa de se preocupar com isso. Olha... O protagonista negro também. O Javi é um dos protagonistas, um dos melhores papéis da novela. Eu vejo um trabalho, mais um trabalho exitoso seu. Eu acho que o que sustenta a Globo, é por isso que eu acho que você tem essa... essa liberdade, né? A gente não pode negar que realmente você tem uma liberdade grande na Globo. Não, o... O João Roberto Marinho, uma vez conheci ele no estúdio, gravando uma novela. E apresentei ele para o diretor, porque o diretor não conhecia ele e tal, eles ficaram lá conversando. Estava lá uns industriais que ele tinha levado para conhecer o Projac. E eu chamei ele de um lado e falei, olha, eu estive com o Lula no dia desse, o Lula está meio preocupado se a minha participação política não está atrapalhando a minha carreira. Ele falou, não, por três motivos. Primeiro, que você é um grande ator. Segundo, que você é um grande ator da Globo. E terceiro, que você é a prova viva de que aquelas aspas funcionam. A Globo não interfere na vida privada de seus contratados. A filha do Fernando Henrique Cardoso mandou uma carta para a Globo me demitir. Eles encarregaram a Mora Mautner de responder para ela essa aspas. A Globo não interfere na vida privada de seus contratados. E isso, eu acho que é um avanço, eu acho que ajuda toda a classe artística a ter... Você lembra do Francisco Milani? Francisco Milani, que fez novelas e fez humorismo, tinha um papel dele que era um mal... um mal-humorado, que era genial. Francisco Milani, Milani era do Partido Comunista, foi vereador pelo Partido Comunista e trabalhou na Globo a vida inteira. A gente sabe que o núcleo artístico é blindado, mas você, sobremaneira, como você se envolveu em episódios ruidosos, quer dizer, isso não se deve a qualquer coisa, deve-se ao que você, porque ninguém faz caridade com isso, porque você conquistou o direito de ser, de ter essa liberdade. aquele Faustão, que o Faustão, contrariando toda a sua prática, me deu o microfone na mão, normalmente o Faustão não dá o microfone, ele bota na tua boca e puxa para ele. Ele me deu o microfone naquela noite, naquela tarde, e dez minutos defendendo a Dilma, atacando o Temer e o Centrão e o MDB, e eles deixaram até eu acabar. Aquele episódio ainda te causa problemas, como é que é? Todo dia. É mesmo? Hiena cuspideira, eles confundem a hiena com a lhama. E eu vou lá e explico, hiena ri, é o que eu estou fazendo de você, idiota, quem cospe é a lhama. Olha só. José de Abreu, meu amigo, eu preciso te agradecer muito por essa oportunidade. Na verdade, o Zeke me lembrou que a gente tinha agendado uma entrevista e foi num momento muito bom, porque acho que a gente termina o ano. O blog da Cidadania não é de fazer muita entrevista, mas algumas figuras a gente tem que entrevistar mesmo e você é um personagem... Eu acompanhei a tua vida toda, desde que você começou na internet e todo o perrengue com a sua empresa, com o que você passou com a sua filha e a gente acompanhando. Existe uma relação afetiva muito grande, Eduardo. E você é um vencedor. Você também é um vencedor. Um beijo, meu querido. E vamos ao que interessa. Vamos nessa, olha, um grande abraço. Força para todo mundo, força aí para todos nos vendo. O ano de 2022 não vai ser fácil, mas tem uma Luiz no fim do túnel. Uma Luiz no fim do túnel é ótimo, hein? Com essa, nós encerramos a live de hoje. Obrigado, José de Abreu. E nós vamos retornar várias vezes o ano que vem, porque o ano que vem vai ser o ano mais difícil das nossas vidas em muito tempo. Você sabe que tem um livro do 1968, do Zunir Ventura, o ano que não terminou, porque no dia 13 de dezembro houve o AI-5, não é? E eu vou lançar um livro chamado 2022, o ano que não começou. O ano que não começou e o ano que vai terminar. Eu espero que termine 2022, 2022, né? Porque o medo é que não termine se alguém se der bem aí. Meu amigo, um grande abraço para você. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo. Amanhã, no mesmo horário. Tchau, José. Tchau. Grande abraço.